Tá mostrando pra você aí como foi feita aí a marcação da chapa, né? E vou tá deixando o link aí como foi feita também a lajinha aqui. O passo a passo tá aí, a paredinha. Aí, como foi feita a marcação aqui, ó. Primeiro eu coloquei o forno aqui, né? Onde tá essa risca aqui é o tamanho do forno, né? Esse vago aqui que vai ficar, tem que deixar 5 centímetros, né? Aí vai mais refratário aqui, depois que tijolar, né? Vai tá sentando refratário. Tá vendo o canto aqui, essa risca aqui, ó. Aí vai ter um espaço no forno aqui pra caloria entrar no forno, né? Pra pegar todo o forno. Tem que tá deixando aberto. Esse risca simulando a parede do forno, né? Que o forno vai, depois vai entrar. Aqui vai uma paredinha, né? Aqui, que é do forno, né? Mas vai servir pro fogão aqui. Aí eu deixei a chapa mais afastada um pouco. Aqui eu dividi. O mesmo tanto que tem esse lado aqui, tem esse lado daqui, ó. A chapa também, você vai pegar, medir a chapa, né? Deixar dividida. E você coloca ela aqui e risca. Aí é só você riscar depois. Aqui mesmo você vai fazer a mesma coisa. Vai dividir a frente da chapa. Marco do lado. Você colocou ela, né? Depois de colocada, ela risca ela. Se você for fazer de tijolinho, aí, sem o refratário, você coloca pro lado de dentro. Se você for fazer com o refratário, você coloca aqui, ó, na risca. Começa a jogar na risca aqui, pra chapa entrar. Quando ela entrar, aí você vai colocando o refratário, né? Você vai deixar uma grita. Ela vai apoiar em cima do refratário. Quando o refratário estiver sentado. A placa refratária, né? Aí, se você gostou, deixa o gostei. Se inscreva no canal. Para ativar o sininho. Deixa o sininho ativado, né? Para receber novos vídeos. Até o próximo. Confere as playlist aí. Talvez você vai gostar de mais um vídeo. Tem o do forno também. E da chapa tá aí. A chapa é com bifeira, né? E o forno vai estar na descrição aí. Até o próximo.